Bem, vamos falar, chega de falar de coisas repressivas, moralismo, etc, Leandro. Vamos falar de democracia. O partido venezuelano, Plataforma Unitária Democrática, anunciou Edmundo Gonzalez Urrutia como candidato da oposição pra fingir que vai enfrentar Nicolás Maduro nas eleições previstas para 28 de julho, dia do nascimento de Hugo Chávez. Gonzalez foi escolhido após a principal líder da oposição, Maria Corina Machado, que tinha chances reais de ganhar a eleição, ter sido impedida de disputar o pleito. Corina, inclusive, já manifestou apoio ao diplomata. A candidatura de Gonzalez foi definida por unanimidade após extensas reuniões e dias de longas discussões. Vamos dar um giro rápido aqui. Vamos falar um pouquinho sobre Nicolás Maduro, o homem que deu sequência ao regime iniciado por Hugo Chávez em 1999. Ele assumiu em 2002, não largou mais o osso. E acho que ele vai ficar até a Venezuela acabar, né? Pois é, infelizmente, o que a gente percebe é que a ditadura venezuelana, e não tem outro nome pra se colocar pro que a gente vive hoje, pro que a gente verifica hoje na Venezuela, que é uma ditadura, é uma farsa eleitoral, uma farsa democrática, não tem participação efetiva, não tem voz, não tem oposição efetivamente podendo participar do processo eleitoral. Então, o que a gente vê na Venezuela é uma ditadura, e como toda e qualquer ditadura, vai permanecendo no poder, se agarrando ao poder até o limite máximo de suas forças. O que a gente espera é que, talvez, com o passar do tempo, a gente possa ter no Brasil, por exemplo, e nos demais países da América Latina, uma realidade, uma verdadeira posição, onde a gente consiga visualizar o país, o Brasil, não defendendo esse regime maligno, que é o regime da Venezuela, onde a gente possa ter o Brasil se colocando na linha das suas tradições diplomáticas, que é na linha de preservar a democracia, e não a ditadura. Muito bem. Aliás, parabéns por não ter perdido a concentração quando o Piper invadiu o estúdio. Meu querido Ricardo Rous, quando eu vejo Coreia do Norte, Cambódia, União Soviética, China de Mao Tse-Tung, ainda com o Deng Xiaoping, eu vejo que Cuba, por exemplo, Nicarágua, por que só temos ditaduras em regimes de esquerda, como a Venezuela? As ditaduras de direita ficaram para trás, mas as de esquerda, por que elas se perpetuam? Parece que elas são um pouco mais dissimuladas, elas acabam sendo sedutoras por venderem o céu e entregarem o inferno? Elas são mais disfarçadas, dissimuladas, e por isso se vão. Essa da Venezuela já não tem mais nenhum disfarce, essa ditadura da Venezuela já passou, essa eleição é uma eleição para inglês ver, como minha avó dizia, é uma eleição que não tem opositores reais, agora tem um nome chegando aí, que nos 45 do segundo tempo vai ter umas 10 imagens do Maduro na cédula, eleição igual da Rússia, tinha três candidatos além do Putin, todos que o Putin concordou que fossem candidatos, todos que eram alinhados com a linha de pensamento do Putin. Infelizmente, é uma vergonha. O que acontece, a indicação desse nome da oposição, logo depois das sanções americanas à Venezuela, que apesar de não ser algo há, efetivamente muito contundente, mas foi um sinal, inclusive criticada pelo presidente brasileiro, as sanções americanas à Venezuela. O presidente brasileiro que já tinha, a diplomacia brasileira tinha se posicionado ali, contra o fato da Venezuela não ter quase nenhum outro editor a Maduro. Aí agora, de novo, o alinhamento que nós, infelizmente, nesse momento, o nosso governo tem com as ditaduras de esquerda, como é o caso da Venezuela, e não tem nenhum segredo o nosso presidente ser amiguinho do Maduro, faz com que eles criticassem a sanção americana, pelo menos um nome novo surgindo aí nessa fake eleição da Venezuela. Minha querida Deise Chocari, você acha que o Maduro tem mais chances de vencer do que Vladimir Putin, do que Saddam Hussein, quando tinha aquelas eleições no país? Ou mesmo nos tempos da União Soviética, do nosso querido Leonid Brezhnev, Stalin? Quais são as reais chances de Maduro vencer esta eleição? A Capriza, acho que são poucas. Acho que a oposição vem com muita força aí, a gente acredita no restabelecimento da democracia. Mas só fazer um adendo aqui. A gente está falando de ditadura, né? Olha o cartão eleitoral aí, olha lá, olha. Tem até o Podemos aí. Nossa, mas o Maduro, quantas vezes ele aparece? Treze! Treze vezes o Maduro aparece. Deixa eu explicar uma coisa aqui antes do programa terminar. Tem um consenso na ciência política de que, depois da queda do Muro de Berlim, as maiorias das democracias no mundo, elas se voltaram para a esquerda. E como esse não foi um sistema que deu certo, depois as democracias se voltaram para a direita. Então, a única forma de se manter esquerda no poder foi através de ditaduras. Isso é um papo que a gente conversa muito. Então, é muito difícil tu sustentar um movimento, um governo de esquerda por tanto tempo, sem ser através de ditadura. Porque, na verdade, eles só funcionam para eles mesmos, né? Leandro Ferreira, eu quero ouvi-lo. Achei engraçado aquela cédula ali. Parecia um álbum de figurinhas, né? Mas eu não entendi muito bem. Ele ia estar ali novamente, né? Bom, eu queria só... Tem duas que não foram completadas, né? Três, né? Eu quero acrescentar críticas sobre o atual regime na Venezuela. O pessoal acha que eu vou... Não, não, espera um pouco, espera um pouco. Dá uma beliscada aqui. Deixa eu ver se eu estou sonhando. Fala. O Capês conhece a minha opinião sobre a Venezuela já faz tempo, que é de críticas, é de que o Maduro é um autocrata que tomou para si mesmo o poder na Venezuela e que deveria disputar a eleição de maneira justa, tal como se acordou nos acordos de Barbados, que são os acordos que deveriam regular a possibilidade de inscrição da oposição nessas eleições da Venezuela, que foram mediados pela Noruega e Barbados com participação do Brasil. Inclusive, aqueles acordos incluíam o relaxamento de sanções pelos Estados Unidos para permitir a possibilidade de que a economia nacional avançasse, mas que a oposição se inscrevesse para as eleições gerais, o que não ocorreu. E por isso, os Estados Unidos retomaram a prática de sanções. Agora, tem um outro lado que é o seguinte, as sanções, elas não beneficiam ou elas não são ruins para o Maduro. Elas são ruins para o país, para a Venezuela como um todo. Assim como são ruins as sanções para o povo da Rússia, para o povo do Irã, para o povo de qualquer dos países, porque isso beneficia aqueles autocratas que já estão no poder e se mantêm lá. Agora, Capês... Acabou o horário, já acabou o programa. A monarquia da Arábia Saudita é uma ditadura e é de direita, viu? Muito bem, é uma ditadura teocrática, nem de direita nem esquerda. Vamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço a audiência e vocês ficam com o 3 e 1, com o Evandro Cine e suas estrelas e hoje tem Fábio Piperno, hein? Bom programa. Valeu, Capês. Um abraço para todo mundo aí do Linha de Freire.